Fala galera, meu nome é Hugo, eu sou da equipe Esfalto Verde, galera, mais um podcast aqui, né? Hoje tomo um professor chá, chá a cada. Muito obrigado pela sua presença, tirar teu tempo pra vir aqui no nosso humilde estúdio. Galera, já já vou chamar o meu amigo pessoal, o professor Taos, que ele vai seguir na entrevista, né? Antes de tudo a gente vai falar aqui, ó, do aplicativo Rodas e Eventos, tá? Do meu amigo Paulista, já veio aqui, já bateu um papo com a gente, já eternizou a história dele. Mais pra frente, quando ele pegar mestre, espero que ele volte. Tá bom, galera? E quero agradecer também a todos que vieram aqui, né? Não vou citar nome porque já tem uma galera maneira. E a galera do Bate-Bola também tá fechando junto, tá entrando até nas lives da Capoeira. A galera do Bate-Bola aí também, se puder, se inscreve aí, ó. Joga lá no aplicativo Rodas e Eventos. Acho que eu fiquei sabendo que não é só evento de capoeira, tá? Então, galera, espero que vocês gostem aqui. Eu vou lá pra trás dos bastidores. Mais pra frente a gente vai dar um jeito aqui de colocar quatro capoeiristas nessa mesa. Pra gente só fazer uma parada maneira. Mais pra frente eu tô vendo isso. Vai ter o Coreto aqui. Vai ser a galera do Bate-Bola. Depois vai ter a roda de capoeira. Três, quatro professores, quatro mestres. E vai ficar maneiro. Então, galera, lembrando também, quem quiser ajudar o canal, patrocinar, qualquer tipo de coisa, a gente tá precisando de algumas coisas. Cadeira, microfone, não tá pra falar, vai ficar maneiro. Tá bom? Por enquanto tá sendo tudo na unha, tudo na garra. E vamos nessa? E aí, Taurus?